Olá, meu nome é Leandro, sou motorista por aplicativo e nessas eleições agora, eu e minha família decidimos dar voz à nossa categoria através de Ronaldo Cunha, deputado estadual. Não esqueça esse número, 17-0-21, tá? Vamos fazer a nossa voz ser ouvida. Eu, Driaster, da Zona Oeste do Rio, apoio o candidato Ronaldo Cunha. Gente, meu nome é Jânio Loureiro, sou morador de Maricá. O meu voto é para deputado estadual, senhor Ronaldo Cunha, 17-0-21, cidadão no poder e Bolsonaro presidente. Olá, meu nome é Rafael Cavalcante, sou motorista de aplicativo e trabalho com turismo. Eu e minha família declaramos total apoio a Ronaldo Cunha, deputado estadual, 17-0-21, o cidadão no poder. Meu nome é Daniel, eu sou morador do município de São Gonçalo e, se Deus quiser, futuro vereador de São Gonçalo, tenho 22 anos e estou aqui para expor meu total apoio ao deputado Ronaldo Cunha, número 17-0-21 e, número 17, presidente Bolsonaro, 17-0-21, deputado Ronaldo Cunha para o estado do Rio de Janeiro. Pessoal, vamos com tudo, cidadão no poder, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Valeu!